Olá, tudo bem? Eu sou a Bia aqui da Casa Criativa e para essa semana eu recebi um pedido super especial da Silvia Medeiros. A Silvia é nossa amiga, ela é lá de Ribeirão Preto e ela me fez um pedido super especial. Ela tem um canal no YouTube e ela fala sobre dicas de viagem, dicas de moda e também fala sobre dicas para festas de 15 anos. Então se você está aí curtindo esse mundo, vai lá acompanhar a Silvia. A Silvia vai fazer uma viagem e é por isso que esse porta-passaporte vai com ela. O modelo que a gente escolheu foi esse daqui. Nós pensamos juntas e escolhemos o modelo que vai ser ótimo lá para ela. Ele cabe em dois passaportes aqui e ainda tem mais todo o espaço de uma necessaire grande, tá? Vão caber seu celular, seus cartões, tudo o que você precisa fora a viagem. Esse daqui que a gente vai fazer agora no vídeo, Renê vai dar de presente, então esse daqui também já tem dono. Os tecidos que a gente usou aqui nesse papo estão todos disponíveis à venda lá no nosso site. O link também vai estar aqui na descrição, então se você se interessar por qualquer um deles é só entrar lá. Inclusive esse digital de raposinha maravilhoso da Cris Mazzer também vai estar lá. Corre que ainda dá tempo de você conseguir o seu tecidinho. Então é isso, vamos lá para o passo a passo, bora para os materiais. Para o material desse porta-passaporte a gente vai precisar do seguinte então. Eu estou aqui com um tecido na medida de 30x42, tá? Esse daqui é um tecido digital lindo da Cris Mazzer, que a gente tem disponível lá no nosso site, o link está aqui na descrição. Então se você quiser adquirir esse tecido fofíssimo de raposinha, é só entrar lá no nosso site e fazer a compra do seu tecido. Ele já está aqui com uma manta R1, tá? E eu fiz já uma tela C aqui para prender bem e para dar um charme na peça. Detalhe, eu sempre falo para vocês para usar a mesma cor de linha do tecido, tá? Mas aqui eu quis justamente que uma tela C aparecesse. Foi proposital. Então não tem problema se você quiser fazer isso também, tá? Aí a gente vai precisar de dois pedaços de 30x22, que vão ser o forro, tá? Só que aí, ao invés de ser inteiro aqui, a gente vai cortar no meio, tá? Aqui. Esse daqui são os nossos bolsinhos que a gente vai dobrar e vai colocar ali na frente, ó. Eu sempre corto maior, porque eu prefiro cortar maior e eu ter aquela margem ali para eu errar do que eu cortar justinho e acabar perdendo a peça ali, tá? Então são dois pedaços de 27x20, tá? Para os bolsinhos da frente, dois pedaços de 27x20. E eu vou precisar também de uma tira. Aqui eu cortei ela um pouco maior, ela tem 6x30 cm, tá? Além disso, a gente vai precisar de 35 cm de zíper. Eu estou aqui com um cursor, que eu vou colocar um cursor mais bonitinho. E a gente vai precisar também de uma argolinha, ou pode ser também, se você tiver a meia argola, também serve. E um mosquetão do pequenininho, tá? Então, vamos costurar. Para começar, então, aqui a nossa peça, a gente vai fazer o seguinte. A nossa tirinha aqui, a gente vai fazer o que a gente faz sempre. Vamos dobrar no meio. A gente vai passar, vamos vincar no meio. E aí, depois a gente vai dobrar aqui no meio de novo as duas partes. Vamos dobrar assim. E a gente vai passar uma costura de um lado e do outro para rebater, tá? Além disso, a gente também já vai preparar os bolsinhos onde vão os passaportes. Então, os dois pedaços menores, tá? A gente vai dobrar aqui no meio, ó. Aqui. E só para fazer um acabamento, a gente vai passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui, só para fazer um acabamento, tá? Não é para fechar aqui embaixo, é aqui na parte de cima mesmo, tá? Onde está dobrado. Porque é só para fazer um acabamentinho para ficar bonitinho. Então, vamos costurar. Já costurei, então, os bolsinhos aqui, os dois e a minha tira. E aí, eu vou reservar a tira aqui do lado. E agora, a gente vai partir para a colocação do bolsinho, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Deixa eu só tirar uma beiradinha aqui que ficou muito sobrando de manta. Para não me atrapalhar aqui. Ó. Então, é o seguinte. Eu vou pegar e vou dobrar aqui esse corpo do porta-passaporte no meio, tá? E eu vou dar um piquezinho aqui dos dois lados, ó. Só para eu saber onde é o meio, tá? Só para eu ficar certinho o meio aqui, dos dois lados. Porque a gente precisa da peça aberta para a gente fazer a colocação dos bolsinhos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Daqui dessa margem para cá, a gente vai contar dois centímetros e meio, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar aqui assim, ó. E eu vou alfinetar. Aqui. Esse daqui, ó. Eu risquei o passaporte aqui no papel. Só para eu ter a medida para eu não precisar ficar andando aí com ele para cima e para baixo, tá? Então, esse daqui é o tamanho do passaporte. Eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu só explicar para vocês um pouco essa dinâmica do bolso maior. O que que acontece? Eu aqui, para poder fazer tanto os bolsos, quanto o forro, quanto a tirinha, eu tirei um pedaço inteiro de 30 centímetros do tecido. E eu fui cortando de acordo com o que eu precisava. Então, dos 30 centímetros por 1,40, eu vou usar praticamente tudo aqui nessa peça. Então, eu vou ficar sobrando alguns pedaços assim, pequenos, tá? Então, por isso que eu prefiro cortar maior e ter essa margem aqui para um possível erro. Outra coisa importante aqui é o seguinte, você não pode colocar a medida do passaporte exatamente aqui no tamanho do bolso. O bolso, ele tem que ficar um pouquinho maior que o passaporte. Por quê? Geralmente, o passaporte, ele fica com o tempo, você vai mexendo e tal, tal, tal. Tem carimbos, tem papel ali no meio, ele vai ficando grosso. Se você fizer um bolso que vai ficar muito justo aqui, o seu passaporte não vai entrar aqui nesse bolsinho. E eu digo com experiência porque eu já fiz isso. Então, deixa sempre um pouquinho maior, tá? Então, aqui. Então, o meu passaporte está aqui. Eu vou dobrar aqui do outro lado, ó. Então, o passaporte é isso aqui. Vai sobrar uma margenzinha. Está tudo bem. Vou alfinetar aqui também, ó. E a outra coisa aqui importante que eu quero, eu não quero que o passaporte fique inteiro para dentro. Eu quero que fique um pedacinho dele para fora aqui, tá? Então, faz o seguinte lá na sua casa também. Risco o passaporte para você ter o molde dele lá. E aí, para você, vai te ajudar aqui para posicionar o seu bolso. E eu vou vir aqui e vou dobrar aqui embaixo. O tanto, o suficiente para que o bolso, para que fique um pedacinho do passaporte aqui para fora, tá? Então, eu dobrei aqui. Vou alfinetar também. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Vou alfinetar tudo aqui e já mostro para vocês como é que vai ficar. Só para ajudar vocês com as medidas, esse bolsinho, ele vai ficar com 10,5, 10,5 por 12 de altura, tá? Então, eu já alfinetei meus dois bolsinhos aqui, eu vou vir e vou passar uma costura em volta aqui e deixar aberto aqui por onde vai entrar o passaporte. Lembrando de dar retrocesso aqui nas pontinhas para ficar bem firme. Então, vamos lá. Então, aqui eu já costurei meus dois bolsinhos. Lembrar do seguinte, de deixar eles alinhados na parte de cima e de baixo, tá bom? Então, o próximo passo é o seguinte, eu estou aqui com a minha tira, ó. Eu cortei 5 centímetros aqui da minha tira, que eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Na argolinha aqui, eu vou passar essa tira. Vou passar a tira aqui dentro, ó. Tá? E eu vou costurar aqui bem na altura do bolsinho, vou costurar ela aqui do lado. Tá? Então, vou fazer isso agora. Já costurei a minha alcinha aqui com a minha argola ou meia argola que você vai usar, tanto faz. Agora, o próximo passo é o seguinte. Eu vou pegar o meu zíper, o direito do zíper, que é a parte aqui mais alta. Vou colocar aqui, ó. Direito do zíper com direito do tecido. E aí, eu vou vir aqui e eu vou passar uma costura aqui pra prender esse zíper no corpo do porta-passaporte. Então, vamos lá. Já costurei o meu zíper aqui. Vou vir com uma das partes do forro. E eu vou colocar aqui, direito com direito também, ó. Aqui. E eu vou passar uma costura aqui em cima pra prender o zíper, o corpo e o forro. Vamos lá. Já costurei o meu forro aqui, tá? Então, o que eu vou fazer é jogar o forro aqui pra trás. Eu vou vir aqui e vou rebater aqui por fora em cima do zíper. Então, vamos lá. Já costurei aqui, já rebati aqui por fora. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou pegar o zíper, eu vou jogar ele aqui pra cima, ó. Vai continuar direito do zíper com direito da peça, tá? Aqui. Eu dobrei, ó, o corpo. Tá? E a gente vai passar uma costura aqui pra prender o zíper nessa peça, no outro lado da peça. Vamos lá. Já passei a costura pra prender o zíper. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir com o forro aqui em cima, ó. E vou costurar aqui pra prender o forro no corpo da peça. Então, tá aqui o forro costurado. O que a gente vai ter que fazer pra rebater o outro lado agora é abrir o zíper aqui, ó. Então, a gente vai abrir o zíper, tá? E aí, a gente vai vir aqui, ó. Vamos puxar o forro aqui, igual a gente fez lá do outro lado. E vamos rebater aqui o zíper também, igual a gente fez aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Vamos fazer isso agora. Já rebati, então, a costura aqui, dos dois lados. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou virar a peça assim, no avesso, ó. Eu vou juntar aqui o forro com o forro. Eu vou vir aqui e vou passar uma costura. Ó. Aqui. E aqui, ó. Pode ficar até um pouquinho maior. Eu vou passar uma costura daqui até aqui. E daqui até aqui, dando retrocesso aqui no começo, ó. Tá? Porque a gente vai usar esse espaço pra poder desvirar a peça. Tá? Então, vamos costurar esse daqui primeiro. Já costurei o forro aqui. Deixei a abertura, que é por onde a gente vai desvirar. Próximo passo aqui é a gente colocar o cursor aqui. O qual você quiser, tá? Vou colocar o cursor e já vou mostrar qual vai ser o próximo passo. Já coloquei o meu cursor aqui. Eu deixo ele aqui no meio pra ficar mais fácil de eu costurar. Aí, eu vou virar a peça aqui no avesso. Só desvirando aqui, ó. E a gente vai jogar o corpo pra um lado e o forro pro outro. Tá? Como a gente faz com todas as peças que a gente costura. Diferente das outras necessárias que eu faço, nesse daqui eu não coloco o terminal de tecido, tá? Então, a gente vai costurar por cima do zíper mesmo, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai passar a costura aqui dos dois lados. Aqui e aqui. E vamos deixar aqui aberto, que é por onde a gente vai desvirar. Eu vou passar a costura, vou fechar e já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Já costurei a minha peça, já desvirei e também já passei. Porque é muito importante a gente passar a peça, tá? Meu forro tá aqui, ó. Abertinho aqui ainda. Eu vou fazer o fechamento desse forro aqui, tá? E aí, o que eu fiz aqui foi... Naquela tirinha que sobrou, eu dobrei a pontinha, passei uma costura e eu coloquei o mosquetão aqui. Que vai ser a alcinha aqui da minha... Do meu porta-passaporte. Eu vou fazer o fechamento aqui do forro e eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou. O nosso porta-passaporte pronto, então. Ele fica assim, com os dois bolsinhos. E tem todo o espaço dessa necessaire aqui, que vão caber seus celulares, documentos, passagem. Tudo que você precisa pra viajar, de documentos, você consegue colocar aqui dentro e não precisa ficar carregando um monte de coisa. Essa peça a gente pensou exclusivamente pra Silvia. A gente pensou... Pensamos juntas sobre isso e esse foi o resultado que saiu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem nas redes sociais. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, se você gostou. E também vou pedir pra vocês, pra acompanharem o canal da Silvia, o link tá aqui na descrição. Ela tem dicas incríveis, que vão te ajudar muito se você tá aí buscando dicas sobre viagens, sobre moda, sobre festas de 15 anos. Acompanhe ela nas viagens que ela vai fazer em breve e vai usar aqui o nosso porta-passaporte. Eu te espero no próximo vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho